Oi gente, bom dia! Hoje é dia 31 de dezembro, estamos indo embora, estamos arrumando as malas aqui, aqui ó, o Felipe tá ali, a gente já conseguiu fechar todas as malas, a gente tinha três aqui com a gente, a gente deixou uma na casa da irmã do Felipe, porque o nosso voo é por tampa, então a gente vai passar lá pra pegar, e gente, estamos com medo, estamos com medo dos pesos das malas, porque agora só pode ser 23 quilos, e a gente não tem certeza se tá pesado ou não, então, vai ser lá na hora, tô levando até uma sacolinha extra pra tentar tirar alguma coisa, se passar do peso, e é isso. Olha lá, as nossas malinhas vêm embora, estão bem pesadinhas, tanto de lixo que a gente juntou, quarto que a gente tava, agora a gente vai tentar fazer caber as malas no porta-malas do carro. Pronto, gente, já fiz um check-out, já estamos a caminho de tampa agora, colocamos as malas no carro, e é isso, vamos passar na casa da irmã do Felipe pra pegar uma mala que tá lá ainda, dar tchau pra todo mundo, e vamos embora hoje, o nosso voo é 3h30 da tarde? Acho que é hoje. 3h30 da tarde, aí a gente tem que chegar umas 2h, 3h de antecedência, como a gente tá com medo do peso da mala, a gente tem que chegar com antecedência mesmo, pra se der alguma coisa errada, a gente poder trocar as coisas, né, tá com som aqui, poder trocar algumas coisas de mala, se tiver uma mais vazia, outra mais pesada, então a gente tá na estrada agora, vamos demorar uma hora pra chegar ainda em tampa, e é isso, depois eu volto pra falar com vocês. Paramos pra comer aqui no iHop, gente, tá morrendo de fome, que ontem eu não comi quase nada. A gente vai comer agora um café da manhã americano, assim, com ovos e tal. Já tem vídeo desse restaurante aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui também. Ó, gente, eu peguei limonete pra despedir, o Felipe pediu isso daqui, que é isso aqui, ó, que tá no menuário. Splash Berry Show. Splash Ships. É, que tem dois, o meu Splash Berry, que é morango com refrigerante de limão e suco de laranja. Gostoso, um monte de sabor diferente, mas fica bom, gente. Tá muito bom, gostei. Esse daqui é o restaurante, ó. Vai, vai, as manzinhas, é bem cheio, se não ser bem cheio, e olha aqui o cardápio, gente, eu não sei o que eu quero. Eu queria comer esse French Toast, também queria essa Hash Browns, que é a batatinha, tipo, desfiada, assadinha, muito boa. Essa French Toast, aí também tem o Waffle daqui, que é uma delícia, muito bom. E tem também as panquecas, ó, esses combos aqui, vem com panqueca. Cada prato custa R$8,29, então, tipo, vem panqueca, vem um monte de negócio, e geralmente é R$8,10, então é muito caro. Agora só precisa decidir, porque tem muitas opções também, não olha por isso. Chegaram as nossas pratas, ó, franguinho, rovinho, bacon, batatinha, ele tem French Toast, cake, também é o mais doido, hash browns, ovos mexidos, vamos comer tudo isso. Oi, gente, o primeiro voo já foi, a cara de cansada da pessoa. A gente já fez Miami, Tampa, Miami, agora estamos no aeroporto de Miami pra pegar o segundo voo, que é o voo que vai levar a gente até Guarulhos. A gente parou um pouquinho aqui pra comer esse cara aqui, no Ears of the Sandwich, que é bem legal, tem uns sanduíches assim, ó, grandões e quentinhos, são bem gostosos. Ele foi pegar um café no Starbucks pra gente, e é isso, estamos quase indo pra casa, quase chegando lá, falta um caminho ainda, nove horinhas de voo. E aí depois eu volto pra falar com vocês. Segundo voo, gente, já embarcamos, já estamos aqui, já estou na minha janelinha, Felipe tá ali. Estamos indo embora. É a melhor hora de ver a minha peludinha. Calma, Luluz. Vamos fazer xixi? Luna, não, não, não. Vem, Lu, pra cá, vamos fazer xixi. Vamos fazer xixi. Isso. Luna. Cadê a Luna? Oi. Pronto, pronto, meu amor. Se a mamãe vem. Ai, meu Deus. Faz o xixi. Xixi? Xixi. Você quer fazer xixi? Xixi. Ah. Pode, meu amor. A gente chegou, a gente chegou, pronto. Chegamos, pronto. É, é. Mamãe e papai chegaram. Olha quem tá aqui. Olha a ração dela. Né, meu amor? A mamãe chegou. Estão batendo papo lá fora. Ela já entrou dentro do carro, abriu a porta e ela pulou pra dentro. Tava com saudade. Ó, tá tudo ofegante de tanto correr. Tô com ofegante. Ai, dentro, dentro. Tô com ofegante de tanto correr. Pronto. Estamos em casa. Não reparem a bagunça. A gente acabou de dormir, gente. Luna, cadê você? Olha lá. Olha lá, galera. Cadê todo mundo? Ela tá atrás do pai dela. Agora ela tá assim, atrás da gente. Não perde a gente em um segundo. A gente chegou, tomou um banho. A Luna se aquietou, que eu tava muito agitada. E a gente dormiu. Que era por volta de oito, nove horas. Agora já são meio-dia. Então, a gente dormiu bastantinho. E a gente tá indo pra casa da minha mãe. Que a gente vai almoçar lá. Que ela fez almoço. Então, estamos indo almoçar lá. Mas olha, gente. Olha só. Olha o estado do cortinho. Vou mostrar pra vocês. Quer ouvir mais alguma coisa dentro desse cortinho? Que mala. Mala. Mala, mala. Mala, mala, mala. Coisa de pescoço. Gente, bagunça. Eu vou arrumar isso depois. Gravar vídeo de comprinhas. Isso depois. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. Eu vou almoçar primeiro que eu tô com fome. O que é isso?